O que é isso? 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 e concorda acompanhamento de filosofia amizatão, do Guadagnico Pagli famine opportunities. O Cional Sociendo Praia Municipal ha indispensável a jornadaEM em inauguración назidaj Singlesas ethereum da прош fares da irmã Camp difficilíbā a scary person. At próstata da escala em queda em 작업, Obrigado. ...τους οποίους και ευχαριστούμε γιατί αποδέχθηκαν άμεσα την πρόσκλησή μας. Η πρόσκληση έγινε πριν από μήνες και οφείλω να πω ότι η προσπάθεια και των συναδέλφων καθηγητών αλλά και των παιδιών ήταν επίπονη. Έγιναν ώρες προετοιμασίας και πρόβας εκτός του σχολικού ωραρίου και μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Εδώ νομίζω ότι τα παιδιά αποκτούν μία άλλη εμπειρία όταν παρουσιάζονται δίπλα σε κάποιον καταξιωμένο καλλιτέχνη. Είναι δηλαδή μία ξεχωριστή εμπειρία για αυτά. Και φυσικά και για το σχολείο μας. Δεν θα πω περισσότερα. Θα σας ευχηθώ. Καλή Αγροασία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Να πιστεύω Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Και όταν ήμουν εγώ έφηβος Υπήρχε κάποιος βασιλιάδης Κάποιος ζαμπούνης Κάποιοι μουσικοί Οι οποίοι προσπαθούσανε τότε Με τα οδεία τους Να μάθουνε κάποια μουσική Στα παιδιά τα τότε Η δική μου παρέα Ήτανε αυτοδίδακτη θα έλεγα Ήταν μια εποχή Είχαμε την τύχη μάλλον Να είμαστε έφηβοι Πάνω στην έκρηξη της δεκαετίας του 60 Της παγκόσμιας ροκ κίνησης Então, isso nos deu-se fteira E fazemos a fteira E fazemos, então, no school Me lembro, no gymnasio Você vai fazer guitarra, você vai fazer tímpana Você vai fazer o traguagem E se afanir para uma semana, duas semanas E vamos começar a começar E me lembro de um filho, o Bapy do Bersidi O que estava aqui, fora dos agios A Nargírus, em um paquete E me lembro de um pulmão E eu vejo os pulmão Que ele vai fazer guitarra E um tempo, depois de 10 meses, ele vai fazer E eu estou pronto É um problema O mesmo que eles fizeram e as outras Então, assim, eu aprendi a música Eu preciso dizer, eu preciso dizer, eu sou autodídua E eu sou músico, eu sou músico Eu estou muito, que o Bersi Essa noite, ele tem um músico-gymnasio Não é apenas o DIA e o que está E essas existem Com muito áxios, com muito equipe Com muito equipe, com muito equipe e isso é o próximo então eu estou agradecendo que eu vou fazer com eles Vou fazer um trago que é, por algum modo, a abordagem do primeiro que eu aprendi na época na época, na época em uma parada um trago que eu conheci e não conheci era uma parada eu me lembro e eu lembro que eu lembro em uma maña eu tinha um trago e eu fiz um trago com um trago um trago e eu fiz um trago o trago que eu saí com ele, com um trago e uma trago que era esticando Estou pervaz. Ágria 30 filhada, então. Ágria 30 filhada, só amadı. Ágria 30 filhada, só oLas trademarko, Ágria 30 filhada, só oLas trademarko, Mána 75 filhada, só o LAS trademarko, O que é o cidadão? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Música 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 Amém. O Lágnia será a fósforo Música Tere, 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 tere! Country Rock, της περιοχής εδώ της κεντρικοδυτικής Μακεδονίας, πιο συγκεκριμένα μάλλον της Βέρειας, είναι ένα σκοπτικό τραγούδι σε μια λατινογενή διάλεκτο στα Βλάχικα, η Τάνα. Αυτό είναι μια ανάμνηση από τους παιδικούς φίλους στο σχολείο το έκτο, όπου τους άκουγαν να τραγουδάνε ένα ρεφρέν παράξενο, το οποίο έμαθα και αργότερα το ξέχασα, αλλά πολύ πιο αργότερα το θυμήθηκα ξανά. Έψαξα, το βρήκα και το έκανα σε μια διασκευή και ξεκινάει κάπως έτσι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Acrede-te a agave-me, para o písmo, para o gimnante-me. Eu quero ter perdido o dedo-me, para o písmo, para o dedo-me. Eu quero ter perdido o dedo-me, para o písmo, para o dedo-me. Não lhe da pe, não lhe da, não lhe da, não lhe da. O que você quer ter perdido? Você quer ter perdido? Você quer ter perdido? como as nada encendido em muito a ardeia não tivemos que nos destino mas são os dois refletiros que a nossa vida não tivemos que nos destino dois refletiros que a nossa vida Música 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 Más ou não se paga na greeça, mas está caem em mim o caja. Más ou não se paga na greeça, mas está caem em mim o caja. E morre, lãbada, de zapa, sim. E morre, que vai e pisto, sim. Ele, ele, a padre de Savaçilis, Ele, 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 ele! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O οποίο δεν ήταν τεμπελιά, ήταν εργασία. Μερικοί άνθρωποι μπορούν και δουλεύουν έτσι. Για να δούμε. Σε αγαπώ και πέφτω ψηλά ανασκελά κοινώ τον ουρανό. Βλυκιά που είναι η πατρίδα σαν είναι μακριά γυρνάει η πηξίδα στον ουρανό ψηλά. Ψάπλωσε εγώ να δούμε μαζί χορεύουν τα αστέρια κι η μουσική πάρνεται σαν το κύμα, τετώνεται η χορδί εμείς είμαστε σχήμα που φαίνεται από εκεί. Ω, 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 ω. Ήμαστε σχήμα που φαίνεται από εκεί γυρνάει τη πηξίδα των ουρανών ανοί Ligia que é a patria, como é a magrinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá Se agradeço, te sinto, te sinto O que é o Deus? O que é o Deus? O que é o Deus? Nós somos o esquema que parecem lá E a terra é o céu, o céu é o céu A terra é a terra, como é o céu A terra é o céu, olhando para a terra E a terra é o céu Nós somos um esquema, que parece que é o céu E virna a píxida, o orelhão é a vizinha Que é a píxida, que é a píxida, como é a magrinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver E vamos ver, vamos ver Obrigado. 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 Música Música se santa do cinema. Música E você escreveu o sunstar do cinema Oh, meu irmão! Aplausos E você escreveu o sininho Então, vamos lá É o mais direitinho do ponto dos traguidinhos. E vamos começar com o Girná o Queiroz. Amém. 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 E sensação, nós estamos em um tempo Você é você, de lá e eu, de lá Por que me vás? Por que me vás? Me pônas, e a gápio tá me lás Pô me pás, corna pô me pás Me pônas, e a gápio tá me lás Muzica Jumá o que ros, jumá o que ros E o que me sintrofe Zenzy Mésa mu ziz a zánačo E así θα cobrefstó Que é essa mágima ta es dorah Que máis aqui Pô me pás, com a pô me pás Me pôs, com a pô me pás E a cada hora da me lás Pô me pás, com a pô me pás Me pôs, com a pô me pás E a cada hora da me lás E a cada hora da me lás E a cada hora da me pás E a cada hora da me lás 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 Música É o que não é, porque é só É o meu coração e o meu coração E o meu coração, que não vai dar O que não vai dar E as mãos que não me deixaram Tão muito a reivindicar E se não me engano, agora se me engano Como eu te engano, eu te engano Ah, como eu me engano, se engano Quando me engano, me engano Me engano, me engano, para ver Por trás, por trás, por trás, por trás, por trás. Não sei se não, não sei se não. Eu já douça tudo, mas isso não é que eu me pergunto. É a minha cabeça que está com dólar, que eu não me pergunto. Me pergunto, não me pergunto. E se é o meu coração, agora se me lembro como se me lembro. Acabou-me de você quando me lembra. Você me lembra, me lembra, Para dificuldades, por que não me lembra? O que é o que é o que é? Não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. O que é o Senhor? Não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. Desculpe-se, não vai ter que ir embora. O fio é a vida, o fio é a vida, o fio é a vida, o fio é a vida. O fio é a vida, o fio é uma criança em que, mas whisper... O fio é uma música que está em que a vida, o fio é um fim... O fio é um fim, é um fim, é um fim, as lhe semina, o fio é uma música... O fio é uma música que está em que a vida, o fio é uma música... Pai a vida que você vai ver, você vai ter que ir embora. Tê-tio pôno não tem o Senhor, não tem o Senhor. Desculpe-me, você vai ter que ir embora. Amém. São da pôlta, não se fazia, se gás, se gás, se gás. A lua rarã da... A lua rarã da... 탄ha a lua rarã da... A lua rarã da... A lua rarã da... Eu já escrevi um livro que foi conhecido com a Gliceria É uma primeira apresentação, mas foi uma primeira apresentação E assim as crianças escolheram essa primeira apresentação Então vamos ver Amém 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 mas não sei como o garoto que vem e a luz da luz e me perdiço o cigarro amém e me perdiço como um fogo de novo, como um fogo de novo. E se perdi-mei, se perdi-mei, se perdi-mei, E comi, se perdi-mei, se perdi-mei, se perdi-mei, Vá leves em pó, vá leves, Meça na o vaso. Vá leves em pó, vá leves, Vá leves, vá leves, Vá leves em pó, vá leves, Apobsé, válem-me, Mésa-sitin' angáliá-sú. Apobsé, válem-me, Mésa-sitin' angáliá-sú. Apobsé, válem-me, Mésa-sitin' angáliá-sú. Apobsé, válem-me, Mésa-sitin' angáliá-sitin' angú. Apobsé, válem-me, Mésa-sitin' angú. Apobsé, válem-me, Mésa-sitin' angú. Música Pés στη θlíψη μου και vrás μια λέξη τώρα Pés μου αν θες, αν θες, σ' αγαπήσω Música Όταν τα μάτια σου κοιτώ, το πάθος τους μη φοβηθώ Πώς να περπατήσω Música Στο δίμηνο σου να κρυφτώ Τότε που φεύγεις Μα που φεύγεις και σε κυνηγώ Μέσα στη νύχτα να σε συναντώ Η αγάπη αν είναι αυτό θα έρθω με μαζί σου Música Μα λες ότι γίνουν φωτιά Στον ουρανό μικρή φωτιά Και πώς να την αγγήξω Música Ρωτάς ποια λέξη σου ζητώ Που αντιπίστας αγαπώ Φοβάμαι, ψιφυρίζω Το δίμηνο σου να κρυφτώ Τότε που φεύγεις Μα που φεύγεις Και σε κυνηγώ Μέσα στη νύχτα να σε συναντώ Η αγάπη αν είναι αυτό θα έρθω με μαζί σου Υπότιτλοι AUTHORWAVE Στο δίμηνο σου να κρυφτώ Τότε που φεύγεις Μα που φεύγεις Και σε κυνηγώ Μέσα στη νύχτα να σε συναντώ Η αγάπη αν είναι αυτό θα έρθω με μαζί σου Στο δίμηνο σου να κρυφτώ Τότε που φεύγεις Μα που φεύγεις Και σε κυνηγώ Μέσα στη νύχτα να σε συναντώ Η αγάπη αν είναι αυτό θα έρθω με μαζί σου Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Εγράψα ένα τραγούδι κάποια στιγμή Το ηχογράφησα Δεν ακούστηκε καθόλου Πριν όμως δεν το βάλα κάτω Το ξανα ηχογράφησα μετά από κάποια χρόνια Μια επανεκτέλεση δηλαδή Με την Αναστασία Μουτσάτζο αυτή τη φορά Και το τραγούδι βρήκε το δρόμο του Να'ναι καλά κι η Αναστασία Πέρασε μπόρα πέρασε Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Música Quem não vai poderá-se, não vai poderá-se O ángelos, filha, não vai poderá-se O ángelos, não vai poderá-se O ángelos, átonos, filha, não vai poderá-se O ángelos, filha, não vai poderá-se Patory, o ángelos, filha, não vai poderá-se Não me deixe, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Não me deixe, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Não me deixe, não me deixe, não me deixe. Não me deixe, não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe, não me deixe. 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 da língua, não se escrae o clima, não se escrae o clima. Fale, Fale! É, grá, vás, e mô pânon. E eu, prazer, não se escrae o clima, sem não se escraar até o clima. Você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo. Você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo. Você vai ouvir o círculo. Você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo. Você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo, você vai ouvir o círculo. Você vai ouvir o círculo. Obrigado. 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 Obrigado.